A famosa APL 240, tá? Essa turbina aqui, ela ficou muito famosa aí, porque todo mundo aí que vai começar nos carros turbos aí, estamos falando, por enquanto, de carros de rua aí, né? 1.6, 1.8, 2.0, dependendo do projeto, até um 2.2, você usa uma APL 240, essa turbina aqui, a gente brinca, turbina de prateleira, né? Aquela turbininha que vem no sorvete seco. Cara, essa turbininha, ela faz milagre, tá? Agora, toda a turbina, ela vai ter o seu mapa, ela vai ter as suas ilhas de eficiência. Então, dentro do que ela foi projetada, ela tem uma pressão média de trabalho muito boa. Abaixo dessa pressão média, ela é ineficiente, acima dessa pressão, também é ineficiente. Essa APL 240, essa aqui, na verdade, é uma Auto Avionics, é uma turbina excelente. Essa turbina aqui, no meu Fiat Brava, no HGT 1.8, tá? A 16 válvulas, veio 300 cavalos de roda, com 1 bar de pressão. Para ser mais exato, 980 gramas, veio 300 cavalos de roda. O carro original, ele tinha em torno de 140 cavalos, quando foi montado, foi dado um tapinha de leve no cabeçote, feito o ângulo de sério de válvula, pelo elemento deduto. Então, vamos lá, 150 cavalos, com 1 bar de pressão, com uma turbina desse tamanho, vai dobrar a potência mesmo. Então, essa turbina aqui, é uma turbina, que ela vai alimentar, legal o motor, aí para essa pressão de 1 kg, 1 kg e 2, máximo, máximo 1,5 kg de pressão. Por quê? Porque ela tem um volume de ar, que ela deixa passar por ela. Você consegue colocar mais? Consegue. Você está dando um over speed no eixo da turbina. Então, essa turbina é uma turbina, que deveria durar ali, 80, 100 mil quilômetros num carro. E quando você começa a fazer isso aí, você começa a criar folgas no eixo, tá? E aí, a turbina dura menos. Com 20, 30 mil, você perdeu a turbina. Aí, o cara fala, não, esse carro turbo é assim mesmo. Não, não é. Se você estiver usando a turbina certa para o seu projeto, sem problema nenhum, ela vai durar uma vida, perfeito? Então, tem que cuidar justamente na escolha da turbina, para você não estar colocando uma turbina pequena num motor muito grande. Então, olha o que é interessante você estudar, porque daqui a pouco, você está com a turbinona, pá, comprei uma turbina, paguei 3, 4, 5, 10 mil. Cara, e daí você não está usando, você não está tendo eficiência nela. Então, olha a importância de você procurar cada vez mais informação sobre essa questão das turbinas. Então, pessoal, essa aqui é a turbininha que a gente fala, né? A turbininha é a porta de entrada aí para esse nosso mundo das drogas, do motor turbo, que é muito legal. Normalmente, se começa por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho